Música Meus amigos se me dão licença Vou cantar estes versos que fiz Vou falar nesta moda de agora E quem está de fora não mete o nariz Pois aqueles que ouvirem de perto Vão ver que está certo No verso que diz Este mundo está mesmo virado Não compreendo e até perco a fé Tem mulheres que querem ser homem E alguns homens que querem ser mulher Muitas coisas que antigamente Era muito indecente Mas hoje não é Tem muita coisa virada por aí minha gente Música Mas agora eu vou falar na minissaia Vou cantar para as magras Aquelas magrinhas que usavam vestido curto E quando o delegado prendia Queria prender Era Estava perturbando o bem estar da sociedade Ela respondia Ah não liga não bicho Propaganda é a arma do negócio Música Esta moda da tal minissaia Tem meninas que ficam colosso Mas tem outras que são magricelas São pura canela, nariz e pescoço E são todas metidas bacana Que a gente se engana com saco de osso Música Muita gente pensa que está certo Mas olha de perto e vai ver que está errado Música E agora com todo o respeito Que nós temos pelas senhoras casadas Pela mãe dos nossos filhos Mas vai um versinho pra vocês As mulheres casadas de agora Muito poucas que usam vestido O que querem é calça de homem E o cabelo também parecido Deste jeito um casal que se vê Ninguém pode saber qual dos dois é o marido Meu Deus do céu Sabe que não é só lá no Rio Grande Em toda parte do Brasil A gente encontra a madame de botinha, bombachinha E o vivente de um lado de sacolinha, pantalona Bem belo Música